Olá! Há diversas opções para você se divertir nesta semana. Confira! Não perca nesta terça-feira o show do Quarteto de Cordas Martins Fogues. O repertório do grupo inclui obras de Mozart e Villa-Lobos. Já nesta sexta-feira, o cantor e compositor paulistano Cacá Machado se apresenta no Sesc. No repertório, o disco Slavo a Samba, lançado em 2013. Até esta quinta-feira, acontece a Semana Miroel Silveira, que oferece diversas opções culturais. Mas o destaque vai para a sétima arte. Os filmes O Cinema em Marcha Nacional e Simão, o Caolho, serão exibidos nesta quarta-feira. A inauguração da exposição Os Caminhos do Sertão será neste sábado, às 18h30. O trabalho fotográfico de José Antônio da Silva, retrata a vida de milhões de brasileiros que fogem da cena. E aí, gostou? Então não perca essas atrações. Para ver a programação completa e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na cidade, acesse bocnews.com.br agente. E até quinta-feira. E aí, gostou? E aí, gostou?